A potranca vai ser desembarcada agora aqui no Senador Firmino em Minas Gerais está entregue para o Sr. Denilson que está acabando de chegar na sua caminhonete Guga está entregue aqui para o Sr. Denilson, a esposa dele, filho dele, segurando a potranca Deus chegou em paz aqui Olha aí, Sr. Comercinho, na fé de Deus está aí a potranca Está quase chegando na casinha dela, a nova morada dela